Olá, pessoal! Mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo se for sua primeira vez. Hoje eu vou fazer um tutorial de um coque. Espero que vocês amem, tá? Beijinhos! Até daqui a pouco. Estou aqui com a Paloma, nossa modelo linda. Novamente, olhem que tudo! Hoje eu vou fazer um coque. Esse coque, eu vou fazer uma divisão de orelha a orelha, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui a divisão, que é importante. Então, eu fiz uma divisão de orelha a orelha. Agora eu vou dividir aqui a parte de trás no meio. Uma desfiada aqui na raiz, por dentro. Esse cabelo foi preparado com a prancha de frizz. Ou de frizz, cada um dá um nome diferente aí. Mais na raiz, tá? Eu preparei com a prancha mais na raiz do que no comprimento. Vou usar uma cera de spray da Keone. E vou alinhar. Vou usar grampo grande, número 7, aqui por dentro. Só pra fixar esse cabelo na parte de trás. Tá? Se sentiu, se soltou, se sentiu que precisa de mais, vai colocando mais grampo. Eu preciso que essa parte fique fixa. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Serenho spray da Keone. Pra poder alinhar e limpar um pouco mais esse cabelo antes de prender. Então, eu sempre vou pentear aqui ao contrário do que eu desfiei. Se eu desfiei aqui por dentro, eu vou alinhar ao contrário, aqui por fora. E vou trazer aqui pro meio. Nossa, eu senti. Eu tô sentindo que essa mecha minha tá flutuante aqui. Eu vou colocar um grampo até pequeno. Só pra segurar um pouquinho mais aqui, mais fixa. Tá? Já ficou presa lá. Dedinhos por dentro, pra virar, ó, pra cima. Então, é dessa forma que a gente vai segurar essa mecha. Dedão por fora. É estilo uma banana, gente. Só que aqui, essa base é uma banana dupla, tá? Então, dedinhos por dentro da mecha. Dedão por fora. Dedo polegar por cima da mecha. Vou dar uma viradinha. E a ponta vai lá pro outro lado. E aqui eu vou fechar esse centro, que a ideia é fechar ele aqui. Grampinho pequeno. Primeiro eu vou grampar aqui desse lado. Não vou pôr tudo dentro, senão fica muito grampo. Grampo pequeno por dentro, fechado entre as mechas, ó. Põe de cima pra baixo, de baixo pra cima. Eu não estou deixando o grampo aberto, não estou abrindo o grampo pra colocar. Porque senão ele marca o final, tá? Então, a técnica de colocar grampo e ele sumir o cabelo muitas vezes, é não abrir o grampo, não abre o grampo. E sim, coloca ele fechado. Baby Lig 32, vou fazer em forma de cacho mesmo. Usem texturizador na mecha, se precisar. Se o cabelo não tiver textura, use um pouquinho de texturizador. Agora eu vou separar a parte da frente, o quadrante, o pontinho mais alto da sobrancelha, ou o final, né? Depende do tamanho da sobrancelha da sua cliente. E separar a parte do topo. Separando a parte do topo. Só vou reservar aqui, ó. Pra trabalhar as laterais antes. Vocês podem usar um texturizador da Keone, ou de outra marca. Passem aqui, ó. E aí passei o texturizador na mecha vou usar o bedris de 32 também aqui para dar mais volume aqui na raiz então trabalha o babyliss mais na raiz por trás da mecha levando a mechinha lá pra frente dessa forma a gente cria já o volume para o moicano vira o babyliss na ponta desce um pouquinho 32 tá pessoal se o babyliss for de 25 vai enrolar muito esse moicano então a dica que eu dou é enrolar até a metade somente da mecha se o babyliss for menor que 32 aqui eu vou deixar alguns fios aqui na frente fazendo um zigue-zague pra uma linha de diagonal aqui eu vou desfiar um pouquinho a raiz desse moicano só a raiz usar um pouquinho do pó volumizador da qne vou desfiar alinhar todo esse moicano pra fazer algumas marcações vou usar dois palitinhos de unha aqui do lado mas poderia ser cabendo pente só pra segurar então coloquei dois palitinhos de unha mesmo aqui do lado do meu moicano das laterais pra começar a fazer a marcação passei um pouquinho de cera na mão e vou começar a abrir essa marcação vou usar alguns grampos de marcação também pra segurar esse movimento antes de começar a passar o spray aí projeta até a altura que você goste cliente também vai sempre observando no espelho eu não vou querer uma marcação muito juntinha eu vou querer ela com projeção passar só um pouquinho do spray vou passar até um spray líquido tá gente porque ele me dá tempo de limpeza o spray comum não você passou já tem que tá quase limpo como ainda tô no esboço no comecinho dela eu não gosto de deixar ela durinha porque depois eu quero mudar alguma coisa eu não posso eu vou alinhando com esse pentinho garfo que me ajuda ou caber no pente mas isso aqui ajuda mais porque ele alinha sem tirar o volume de baixo que você fez no moicano vou colocar um grampo pequeno aqui atrás onde eu quero fixar meu moicano pode ser um grampinho reto mesmo eu tô usando o grampo número 5 um grampo pequeno aí eu vou acertando as marcações e vou prender do jeito que eu quiser tá o importante é prender aqui em cima que é na parte do moicano aí depois se quiser voltar em alguma marcação pra deixar mais alta é só usar o grampo deixando a mais altinha aqui do final ó pra ter esse detalhe no desenho dela e marcação é isso pessoal é fazer refazer até você chegar aí na finalização da técnica do jeito que você gosta tá cada marcação é única nunca vai sair igual né o que você já fez porque cada cabelo é um cabelo tem uma textura tem uma cor uma quantidade de cabelo vou passar um spray de brilho um gloss pra alinhar como nessa parte eu senti que caiu bastante spray o spray de brilho ajuda mais agora do que a cera então faz um torcido desse torcido já vem buscando a marcação aí busca até onde vocês acho que tá bom de volume passa aqui em volta desse palitinho sem perder o movimento do torcido e continua aqui vai colocando um palitinho aqui onde você quer a altura da flor ela vai lembrar uma rosa aqui então vc 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 Música 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 Música